MÚSICA Volta pra descer Sou bicho suicida na minha rima quando revenue Senteiro de censura na moral É melhor fechar comigo, tá ligado no que eu digo Porque eu sei que vem de conta, passa mal Não fico de bombeira, mas eu vim pra gastar Sinto medo da feira, dia de trabalhar É todo dia, então que começam os trabalhos É nosso que cativa, caralho No jogo de paralho, meu crime é rei Quantos me roubaram, não sei E o deles trabalham pra lei Dessa terra chamada Brasil Vou te dar uma rajada de letra Te mandar pra puta que pariu Sempre fui loucão, caia nessa não Nunca precisei de droga pra ficar ligado Um mande um lar, o outro cara De olho nesse bando de sapato Nunca podia comer reggae Reggae com água Sua gente tá tipo uma dengue O brilhante virou água parada O Mário por que não segue uma linha? O nome disso é ful Desculpa se o céu é repetido Cada rap é um som Eu nunca tive duro de bandido Mas os caras sabem o que faz Roubando minhas redes escondido E ganhando dinheiro demais O mundo tá caralho O Mário tá caralho O mundo 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 tá caralho Obrigado.